E 20 medalhas foram furtadas de um estúdio de polisportes no bairro Carlos Prats, região noroeste de Belo Horizonte. As atletas tinham reunido os prêmios conquistados para divulgar uma campanha de financiamento para arrecadar dinheiro para a próxima competição que vai ocorrer em outubro na Suíça. E aí vai e acontece isso. Tela cheia, vamos lá! Movimentos ginásticos que desafiam os limites do corpo. Atletas de elite que se preparam para o Mundial. Mas no meio do caminho tinha um ladrão que levou muito mais do que valores. As medalhas furtadas dessas meninas não têm preço. A medalha é o símbolo dessa conquista, de que todo aquele treinamento foi recompensado. E nós somos reconhecidos por isso. Nós somos reconhecidos pelos nossos títulos, pelas nossas conquistas. Quase tudo que aparece no vídeo não se sabe o paradeiro. São medalhas de ouro, prata e de bronze. Só que não. As medalhas são de uma liga metálica que não tem tanto valor de mercado. Mas para a gente é muito importante que não é só o metal, é a conquista que aquilo simboliza. E toda a dedicação, o nosso treinamento, nossos anos de treinamento, de estudo, de pesquisa para poder conquistar. São quase 20 medalhas do grupo de oito atletas, conquistadas desde 2019. Aquele valor emocional inestimável que foi tirado delas da noite para o dia. Competir de alto rendimento exige muito da gente, tanto fisicamente quanto mentalmente. Questão de concentração. E quando você ganha o reconhecimento, você faz uma história e de repente chega e se sente invadida. Porque as nossas medalhas todas foram levadas às de metais. E isso é muito triste. A sala que fica no segundo andar do prédio foi invadida pela janela. O facilitador foi a laje da obra, que está acontecendo bem ao lado. Dali de cima, dá para ter uma boa ideia de como é a sala por dentro. O espaço ficou assim depois do furto. A grade que era concretada na parede ficou pendurada, além de tudo revirado. O que tinha de valor foi levado. Foram roubadas roupas, não só as medalhas de valor sentimental, mas equipamentos de som, de massagem. As roupas, por exemplo, foi um prejuízo de mais de R$ 1.500. Para quem rema contra a corrente, sem qualquer patrocínio ou incentivo, perder o pouco que se tem se torna muito. As medalhas, tudo que a gente arrecada, todo o apoio que a gente recebe, é muito difícil. Quando a gente chega e se depara com essa situação, porque a gente estava comemorando muito. Porque a gente começou a caminhar, a gente conseguindo apoio, conseguindo prêmios para a vaquinha. E aí a gente chegou e deparou com essa situação, foi tipo assim, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Apenas duas medalhas de plástico foram deixadas para trás e uma outra, que Samara já levou embora. Felizmente a medalha era de borracha, então eles não devem que viram valor e aí não levaram ela, permaneceu aqui. E a única? Aham, pelo menos. E a do brasileiro? Que foi a última que você ganhou? Eu ganhei três medalhas nesse brasileiro e todas foram levadas. Eram dois ouros e uma prata. E o invasor ou os invasores usaram esse armário para se apoiar, porque aqui dentro do estúdio dá para ver que a janela é bem alta. Então eles acabaram escalando aqui pela estante de ferro, caindo aqui, pisando na geladeirinha que as meninas têm aqui no estúdio. E então deram de cara com as medalhas que estavam expostas bem aqui. As medalhas ficavam em casa, bem guardadinhas, porém as meninas juntaram todas elas para divulgar pelas redes sociais. Tudo por conta do Mundial que vai acontecer em cerca de dois meses. A ideia era captar recursos para essa viagem. Quatro atletas aqui do estúdio estão se preparando para essa viagem na Suíça. Mas agora elas enfrentam um problema muito maior. A gente estava muito feliz com o resultado e nós estávamos precisando arrecadar dinheiro, né? Para poder fazer a viagem, porque o Mundial vai se realizar na Suíça em outubro, no final de outubro. Cada passagem de cada atleta dá em torno de cinco mil reais. E a gente conseguiu, então são quatro atletas, são quase vinte mil reais só de passagem. Tem que contar hospedagem, alimentação, entre outras coisas que envolvem um treinamento de competição. A Acropoli é uma modalidade esportiva devidamente reconhecida. Um trabalho recente que já trouxe muitas conquistas para esse pequeno grupo, comandado pela professora Diana. Flexibilidade, força, agilidade, explosão. Pensa que é fácil? Lógico que não. Essas meninas treinam três horas por dia, três dias por semana. Quando está próximo de um campeonato, o tempo de treino chega a dobrar. E o furto tem desviado o foco das meninas, que ainda tem esperança de recuperar as medalhas. A gente está correndo atrás, a gente está persistindo. Eu creio que a gente vai conseguir, porque eu sou atleta, né? Atleta tem esperança, atleta que não tem patrocínio, então faz tudo por amor. As meninas também, a equipe em todo, né? Dá muita força para todo mundo. Mas é muito difícil. É muito triste a gente viajar sem ter essas medalhas para carregar no peito. Então, por favor, se alguém, por favor, tiver visto algo semelhante, entre em contato com a gente. Seria incrível se a gente conseguisse recuperar. É muito valioso para a gente. Obrigada. Obrigado.